Bom dia Maria, bom dia Lohana, bom dia você que está nos acompanhando neste terceiro domingo, dia de novena de Nossa Senhora do Desterro, dia 20 de dezembro, o ano já está acabando e nós estamos aqui no nosso estúdio com o nosso convidado muito especial nesse domingo para nos abrilhantar essa manhã maravilhosa que foi fechada, iniciada com chave de ouro com o Dom Luiz na Santa Missa E agora nós temos aqui a participação do Padre Marcos Bertanha que está aqui conosco nesse momento, bom dia Padre Bom dia Ministra Kelly, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Desterro FM, é uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã, agradeço muito o convite que você me fez, que o Padre Pedrinho me fez É uma satisfação imensa poder estar com vocês, conversando um pouquinho a respeito deste momento que estamos vivendo, final do ano, início do ano, também um pouco sobre a espiritualidade desse tempo litúrgico do advento Estamos no terceiro domingo do mês de dezembro, hoje é dia 20, né? Encerrando o ano, quase É, mas é o quarto domingo do tempo do advento, encerrando também o tempo do advento, né? Então, obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande Padre, eu gostaria que o Senhor se apresentasse para nós, para o nosso querido ouvinte, para o nosso telespectador Nós estamos hoje nas nossas mídias sociais, pela Rádio Desterro, pelo nosso Facebook, pelo canal do Youtube, pelo nosso site e pelo aplicativo Então, são milhões de pessoas que estão nesse momento nos acompanhando Apresenta-se, Padre, para todos nós Isto, eu sou o Padre Marcos Bertanha Eu sou o Padre há 14 anos Eu fui ordenado dia 5 de agosto Então, agora, no ano que vem, eu completo 15 anos de ordenação presbiteral Eu sou o Padre da Diocese de Apucarana Trabalho no Seminário de Teologia em Londrina A Diocese de Apucarana tem um seminário em Londrina Onde os seminaristas estudam teologia na PUC, né? De Londrina, e eu sou o responsável, então, pelos seminaristas da teologia Lá nesta casa formativa A minha família de origem é de Astorga e pertinho de Santa Fé Então, minha mãe mora em Astorga, meu irmão mora em Astorga também Então, no meio de semana eu estou em Londrina, né? Com os seminaristas Eu estudo também psicologia Eu pedi ao bispo há três anos atrás E ele permitiu, juntamente com o Conselho de Presbíteros, que eu estudasse Então, eu terminei agora, né? Faz uma semana eu terminei o terceiro ano Faltam dois ainda E nos finais de semana eu sempre estou em Arapongas Eu tenho uma pequena paróquia na Colônia Esperança, que eu atendo E ajudo também em algumas paróquias de Arapongas Nos finais de semana Acho que é um pouco essa a minha história de vida Tenho 40 anos de idade É novinho de tudo, padre Nós estamos nesse terceiro domingo Com o título, né? O nosso tema Adeus ano velho, feliz e próspero ano novo Com relação ao encerramento, né? Desse ano de 2020 Como que o senhor vê o transcorrer deste ano? Então, né? Esse ano de 2020 A gente coloca na conta de um ano bem difícil, né? E de fato, né? Eu vejo que com essa situação da pandemia, né? Desde março, quando a situação se agravou, né? Então, se tornou um ano realmente muito dramático, né? Então, já são quase 185 mil pessoas mortas no Brasil No mundo, são quase um milhão e meio de pessoas que morreram por causa da Covid São milhões de infectados aqui no Brasil Me parece que o número está em torno de 7 milhões de infectados, né? Mundo afora, eu nem sei direito qual é o número Mas é um número, assim, muito expressivo, né? Então, a pandemia, ela trouxe para nós muitas perdas, né? Eu acho que quase todos nós aqui Todos os que estão nos ouvindo também Já sabem de alguém mais ou menos perto, próximo, né? Que faleceu por causa da Covid, né? Então, todas essas perdas de vida, por si só, né? Eu acho que é a maior perda, a maior dificuldade que nós vivemos neste ano Mas além desse problema sanitário, as perdas de vidas, né? O problema sanitário, o problema de saúde, né? Outros problemas também nos trouxe a pandemia, né? Problemas sociais, questão de trabalho, aumento do desemprego, né? Questões políticas, enfim, né? Uma série de outros prejuízos, né? Então, por si só, é um ano que foi bastante difícil, né? Mas também, nesses momentos de crise Ministra Kelly, eu vejo que a gente também consegue tirar boas lições para a nossa vida, né? Antigamente, se dizia assim, que com crise se cresce, né? Então, eu acredito que a gente pode tirar boas lições para a nossa vida, né? Bom, eu sou padre, você é ministro Nós estamos numa conversa religiosa, né? O que eu vejo, assim, que eu tenho sempre falado É essa questão de a gente perceber o quanto que a vida humana é frágil, né? O quanto que nós somos vulneráveis neste mundo, né? É muito facilmente, cresce no nosso coração, muitas vezes a soberba, né? Da gente se achar autossuficiente, muito potente E a gente vai percebendo com toda esta realidade da pandemia Uma situação que a gente não é nada disso, né? Na verdade, a gente é muito vulnerável E o quanto que a gente depende da graça de Deus O quanto que a gente precisa reconhecer Deus E que, diante da nossa fraqueza, numa realidade como esta A gente procurar encontrar em Deus, né? E somente Deus pode ser a nossa força, o nosso apoio, né? A nossa capacidade de resistência maior, né? De esperança para enfrentarmos toda esta realidade difícil Bom, concluindo a minha resposta, eu falo demais Eu não posso me cortar Concluindo a minha resposta Eu acho que, apesar de todas as dificuldades que nós vivemos De todas as perdas, né? De todas as consequências difíceis que nós vivemos ao longo deste ano Eu acho que 2020, na verdade, merece ser também reconhecido Como um ano que nos faz enxergar além, sabe? Além do consumismo Além do acúmulo de coisas Além de pensar somente no capital, né? Nas riquezas, nas coisas materiais Que nos faz vislumbrar realmente o mistério de Deus, né? De perceber que a gente precisa de algo maior que é Deus, né? Então é um ano que fica pra nós como uma grande experiência E que serve pra nós, eu acho, como uma grande lição de vida, realmente Penso que todos nós podemos sair mais amadurecidos Nesse contexto difícil que vivemos em 2020 Padre, e assim, apesar, como o senhor falou De inúmeras mortes, inúmeros sofrimentos, né? Quantas famílias que não rezavam Que não conheciam Deus Que não iam na igreja E a igreja foi até ela, né? E a partir daí As famílias se uniram O Natal tá sendo diferente As pessoas tão vendo que Papai Noel Não é aquilo, né? Que se desenhava, né? Que o comércio pinta tanto, né? Tanto o comércio Mas é Jesus o centro do Natal Então, eu acredito que Como o senhor falou Faz crescer Fez muitas, muitas famílias Crescerem e se unirem, né? Nesse ano de 2020 Apesar de tudo Sim, isso mesmo, né? Eu acho que é um ano que fez a gente Voltar pro essencial Sabe? Pra aquilo que é realmente essencial Pra nossa vida Aquilo que é fundamental, né? Então a gente deixou de se dispersar No varejo da nossa existência, né? Naquilo que é supérfluo Periférico, né? Com relação ao Natal Esse contexto bonito Que nós estamos vivendo agora, né? Nós conseguimos pensar Eu acho que muita gente Consegue pensar o Natal Muito mais do que só consumismo Do que um dia Ou uma noite de festa, né? E aí, por exemplo O consumismo, né? Que é uma grande É uma grande distração, né? Distrai Nos tira do essencial Você tá falando do Papai Noel, né? Que eu sempre falo Que ele é um pirata Meio intruso Que rouba o essencial de nós, né? Focamos muito nele No bom velhinho Mas esquecemos o essencial Que é o menino Jesus, né? O aniversariante do dia O aniversariante, né? Aquele que se encarnou Pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria Que nos trouxe A salvação definitiva, né? Então, acho que nós voltamos Pra esse essencial Pra esse mistério essencial E eu acho que isso É uma grande conquista, né? Por isso que 2020 Na minha visão Também merece ser celebrado Por tudo isso Padre, e o que nós devemos Esperar pro ano de 2021? Então, eu vejo Que a partir dessa lição toda, né? Que a gente A gente tira Deste ano Que a gente está quase encerrando Também essa perspectiva, né? Da superação da pandemia A gente já vê toda essa movimentação Em torno das vacinas, né? Tem muita polêmica em torno disso também Tem muito debate Muito aproveitamento político Em torno disso Que é triste, né? A gente gostaria que todos Estivessem muito empenhados, né? Encontrar uma solução, né? Pra essa realidade toda Que acabasse com esse sofrimento Que vive, né? Que vivemos todos nós, né? Mas especialmente as pessoas Do grupo de risco Vivem, né? Mais ainda esse sofrimento, né? Mas enfim, né? Acho que parece que as vacinas Estão chegando E que é um alento Uma esperança Nossa, imagina, né? A gente conseguir imunizar Toda a nossa população, né? E a gente ter aquela segurança De poder retornar, né? Pras nossas atividades Pro trabalho Para a família Para, enfim Para as coisas que nós fazíamos antes, né? E assim com mais segurança, né? Mas especialmente isto, né? Eu acho que este ano Por tudo que nós vivemos Em 2020 Este novo ano que está chegando É um ano carregado de esperança Eu acho que nós devemos ter esperança Nós devemos acreditar Nós devemos confiar em Deus, né? Ao longo da história da salvação Deus não nos abandonou Deus sempre esteve ao nosso lado Deus sempre resgatou o seu povo Restaurou o seu povo E mesmo nesta realidade toda, né? Que nós estamos vivendo A presença de Deus é muito valiosa Muito bonita Muito importante na nossa vida A gente tem essa convicção, né? E isso nos faz pensar Um ano de 2021 Melhor Um ano mais esperançoso Em que a gente Talvez vai viver ainda Esta crise sanitária Da pandemia A gente vai viver Crise econômica E outras também Mas também na firme esperança De que juntos Nós conseguimos sair Desta realidade toda Estamos num contexto De conversa espiritual, né? E achei muito interessante A semana passada O padre Reginaldo Manzotti No dia da Imaculada Conceição Dia 8 de dezembro, né? Ele comentou isso E o pessoal reportou o vídeo E se espalhou Acho que chegou a todo mundo Ele falando, né? Foi bem no dia 8 de dezembro Que se iniciou, então, a vacinação Na Inglaterra, né? A primeira pessoa que foi vacinada Me parece que Antes já existia Parece que na Rússia Um tipo de vacinação Me parece, né? Mas, enfim Oficialmente foi aí No dia 8 de dezembro De Imaculada Conceição, né? É um sinal, né? De alguma forma É um símbolo, né? De que Deus está conosco, né? De que todo esse nosso apelo Oração De toda essa busca de Deus, né? De a gente ter intensificado Realmente, né? Esta Este clamor a Deus, né? Para que nos ajudasse Nesse momento tão difícil Em que todos nós estávamos E estamos ainda Bastante perdidos, né? E vem Vem essa situação, né? Dia 8 de dezembro De Ida Imaculada Conceição A primeira pessoa Que é oficialmente vacinada Contra a Covid E começa aqui, né? A esperança da solução Desta realidade, né? Então, Deus está conosco É um sinal De que Ele não nos abandona Ele está ao nosso lado, né? O mais lindo de tudo, Padre É que é com a intercessão De Nossa Senhora, né? Nossa Senhora A intercessão de Nossa Senhora O desterro Imaculada Conceição Todas a mesma Nossa Senhora, né? Padre, nós estamos hoje No quarto domingo do Advento Que também nos dá Uma linda mensagem De esperança, não é mesmo? Sim Então, esse tempo do Advento É um tempo tão especial Um tempo tão importante O grande apelo de Deus Nesse tempo pra nós É pra nossa conversão O arrependimento A conversão do nosso coração Mudança de vida Transformação de vida Restauração de vida Enfim Examinarmos tudo em nós A nossa consciência E tudo aquilo que anda Meio desordenado em nós Que a gente tenha coragem De corrigir E é um tempo Cheio de mensagem De esperança pra nós Então, este quarto domingo Do Advento Nós temos o anúncio Do anjo Que o anjo Gabriel Faz A Virgem Maria Que ela vai conceber Pela ação do Espírito Santo O Messias da humanidade O Filho Eterno do Pai Que veio unir o céu e a terra Trazer a salvação A libertação definitiva Para todos nós Então, este é um hino De muita esperança É um dos textos mais bonitos Um dos textos mais belos Da Sagrada Escritura Que traz bastante alegria Para o nosso coração Quando nós proclamamos Este texto, né? E aqui acredito Que todos nós Pessoas, homens e mulheres De fé Devemos acolher este Este anúncio, né? Esta proclamação de verdade Assim, acolhendo Para o nosso coração Cheios de esperança De alegria E com o compromisso De vivermos com mais responsabilidade A nossa fé A nossa relação com Deus E também a nossa relação Interpessoal, né? A nossa relação com as pessoas E assim, né? Estarmos melhor em 2021 Termos um ano novo Bem melhor, de fato, né? Fazer de 2021 Um ano feliz Mas novo de verdade Deve ser o nosso coração O nosso coração precisa ser novo Para que a gente consiga Ter um ano bom também Em 2021 Padre, na leitura de hoje Na primeira leitura de hoje Do livro de Samuel O que o senhor destaca Para nós? Isto, então Acho que muitos dos nossos Rádio ouvintes Já participaram da missa Ouvindo pelo rádio Ou indo na igreja São dois horários Agora, às oito horas Isso, que legal, né? Outros talvez podem ir Em outro momento Em outro horário, né? Mas é uma mensagem muito bonita Está no segundo livro De Samuel Capítulo 7 Em que nós temos O anúncio Que Deus faz lá No Antigo Testamento A promessa de Deus Da chegada do Messias O ungido Que será um descendente De Davi Então o contexto É esta conversa Do rei Davi Com o profeta Natan E que o rei Davi Então ele diz Olha, eu estou morando Num palácio Muito bonito Feito de cedro Que devia ser uma coisa Muito nobre Para a época dele, né? E a Arca da Aliança Está numa tenda Devia ser muito bonita também Mas comparado com o palácio Muito simples, né? Eu quero construir Um templo para Deus Uma casa Para colocar a Arca da Aliança, né? E Deus recusa este pedido Dizendo que ele prefere Estar caminhando No meio do povo Vivendo com o povo E é muito interessante Porque ele sempre caminha conosco Sempre caminha conosco Nos momentos mais difíceis Adversos da história Da nossa salvação Deus está do nosso lado Em 2020 Nós estávamos falando Que foi um ano difícil, né? Mas Deus não nos abandona Nós vamos sempre encontrar Nas Sagradas Escrituras Afirmações assim De Deus manifestando A sua presença O seu apoio O seu amparo A sua solidariedade Conosco Mesmo que a gente Seja pecador Mesmo que a gente Seja ingrato Mesmo que a gente Acabe rompendo com Deus Muitas vezes Mas ele não desiste de nós, né? Então aqui ele diz isso Através do profeta Datã Ele diz para o rei Davi Que ele prefere Estar no meio do povo E depois Através do profeta Ele diz Olha, você está querendo Construir uma casa Para mim Mas sou eu Que vou construir Uma casa Para você E para o povo, né? E esta casa Que ele fala Que vai construir É a dinastia davídica, né? Então a descendência Do rei Davi Da qual surgirá o Messias, né? E no finalzinho do texto Da leitura que nós proclamamos hoje Então no versículo 12 Do capítulo 7 Então o profeta diz assim, né? Ao rei Davi É nosso Então quando chegar É um pouquinho antes, né? Ele diz assim E o senhor te anuncia Que te fará uma casa Na verdade é ele Quem vai construir a casa É Deus Não é como o rei queria, né? É como Deus quer Ele vai construir esta casa Que consiste nisso Quando chegar o fim dos teus dias E repousares com teus pais Então suscitarei depois de ti Um filho teu E confirmarei a tua realeza Eu serei para ele um pai E ele será para mim um filho Tua casa e teu reino Serão estáveis para sempre Diante de mim E teu trono Será firme para sempre Então aqui nasce a esperança, né? Da chegada do Messias Vai chegar o Messias, né? Então isso encantou o coração Do profeta, do rei E de todo o povo de Deus Nessa expectativa Chegará então o Messias Descendente de Davi Então cria aqui toda essa expectativa Por isso que é muito bonito Esta Este anúncio, né? No quarto domingo Do tempo do advento Terceiro domingo de dezembro Para nós Vai chegar o Messias E Deus prometeu isto Há tantos e tantos anos Antes da chegada do Messias, né? Milhares e milhares de anos atrás E o evangelho de hoje Ele fala do anúncio Do anjo a Maria Qual que é o ensinamento, né? Que tem pra nós O evangelho de hoje Então, ministra Kelly Aqui é a realização Daquilo que Deus prometeu lá atrás Se lá Deus prometeu Através do profeta Natan Que anunciou isto Ao rei Davi, né? Vai chegar o Messias, né? E esta é a minha casa Esta dinastia do rei Davi O Messias será descendente Do rei Davi Então, aqui está a realização Daquilo que Deus tinha prometido lá atrás E como a promessa de Deus Nunca falha, né? Ela sempre se realiza A promessa de Deus É sempre muito fiel Então, se realizou Com a encarnação Do verbo eterno do Pai Jesus Cristo No seio puríssimo Da Virgem Maria Então, Jesus nasceu Nasceu na nossa história Plenamente O que Deus realizou Aqui está se cumprindo Realmente, né? A concretização Dos planos de Deus Que está se realizando Aqui, neste momento E aqui Olha, tem Olhando pra Virgem Maria Nós estamos na rádio Do Desterro, né? Nossa Senhora do Desterro Então, aqui nós Podemos voltar Nosso olhar agora Bem carinhoso Pra Nossa Senhora E perceber como Nós devemos nos comportar Diante de Deus Maria é um exemplo De uma perfeita discípula De um modo muito correto De se comportar Diante do mistério de Deus A Virgem Maria Primeiramente Acolhe a vontade de Deus E é o que nós devemos Fazer, né? Então, ela faz um acolhimento A vontade de Deus Ela diz o seu sim No versículo 38 Do Evangelho Que pertence ao capítulo 1 Do Evangelho de São Lucas No versículo 38 Então, o sim de Maria Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra É a vontade de Deus Tudo isto Deus quer assim Que ela acolha No seu ventre O Messias da humanidade O Filho Eterno do Pai Pela ação do Espírito Santo Então, ela acolhe E aqui nós temos Um grande hino, né? Da nossa salvação Esse sim de Maria É um hino Muito carinhoso, né? É um hino, assim Muito bonito Maternal, né? De carinho De Nossa Senhora Que diz o seu sim A Deus, né? Então, ela acolhe A vontade de Deus Depois aqui também É um combinar Ela sabe combinar Muito bem A vontade de Deus Com a nossa adesão humana Primeiro estarmos abertos A vontade de Deus, né? E depois Darmos a nossa adesão O nosso consentimento A Deus, né? E assim Deus pode realizar Grande transformação Em nossa vida No tempo do advento Passamos todo esse tempo Estamos ainda hoje, né? Durante essa semana Até o Natal Que será na quinta-feira Estamos dizendo Olha, acolhamos A vontade de Deus Permitamos que Deus Possa agir em nós Realizar uma grande transformação E Maria é o exemplo disso, né? Então, estar muito sensível A vontade de Deus Saber qual é a vontade de Deus Para a nossa vida Acolher isto E dar o nosso consentimento O nosso sim Deus nunca vai fazer sozinho, né? Porque isso seria Desrespeitar a nossa liberdade Então, Deus não desrespeita A nossa liberdade Mas quando nós temos consciência De qual é a vontade dele Como Maria tinha Teve a consciência, né? Procurou descobrir Qual era a vontade de Deus E descobrindo a Deus seu sim Então, nós também Devemos descobrir Qual é a vontade de Deus Para nós Neste momento da nossa história Da nossa vida E como Maria Dizermos o nosso sim Darmos o nosso consentimento A nossa adesão a isto Acho que esse texto Traz esta 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 grande mensagem Padre Nós hoje Estamos Recebendo dos devotos Na verdade Estamos já recebendo Desde o terceiro domingo Do mês de novembro Quando finalizou Os nomes Dos devotos Com o O sonho Para 2021 Para que nós Possamos estar em oração E nós estamos em oração Hoje Todo o nosso dia É dedicado A você Que enviou O seu nome Com o seu sonho E isso que o senhor Veio colocar Na leitura Que Deus Cumpre O seu propósito Seus projetos Ele é fiel E o que nós temos É Que É Entender Que o tempo De Deus Não é o mesmo Que o nosso É isso Mas que ele Realiza Grandes coisas Em nossa vida Seria isso Seria isso mesmo Né Sim Sim Né Eu acho que É bem isso Com certeza Né Bem isso O tempo de Deus É um tempo Outro É um outro tempo A lógica de Deus É uma lógica Diferente da nossa Né Não tem como A gente querer Enquadrar Deus Não dá pra enquadrar Deus Na nossa lógica Do nosso tempo Mas ele não falha Né Não falha Não falha Né Mas no momento certo Na hora adequada Correta Segundo a sua vontade Né Então ele sempre vai Vai agir de um modo Para nos trazer a felicidade Nos trazer a salvação Né Qual é a vontade de Deus Para nós Sempre o nosso bem Sempre o nosso bem Por isso que adequar Né A nossa vontade A vontade de Deus Como fez a Virgem Maria Né Então ela questiona o anjo Né Também Né Mas como que vai acontecer isso Eu não sou casada Né Eu não tenho relação Com nenhum homem Né E o anjo vai explicando Para ela Que tudo isto Será por obra divina Então Depois ela vai Ela vai pouco a pouco Descobrindo tudo isto E adequando a sua vontade A vontade de Deus O seu tempo Ao tempo de Deus A sua lógica A lógica de Deus Né E assim Estas grandes maravilhas Vão acontecendo Né Na vida dela E isso também pode acontecer Conosco Isso tudo pode se dar Conosco Né Com certeza Isso é muito bom Padre Nós estamos Já finalizando O nosso tempo Aqui Eu queria que o senhor Eu queria que o senhor Deixasse uma mensagem Para todos que estão Nos acompanhando Neste momento Isto Olha A minha mensagem É que tenhamos Muita esperança Não nos desesperemos De jeito nenhum Né Eu sempre ouvi Da minha mãe Que Deus sempre Dá a nós Né A cruz De acordo Com a nossa Força Com a nossa Capacidade De carregar Eu acho Que tivemos Um ano Bastante desafiador O início 2021 Também vai ser Desafiador Mas que nós possamos Terminar este ano Com o coração Agradecido a Deus Apesar de tudo Agradecidos a Deus Seguramente Iniciar o novo ano Cheios de esperança Né E Eu acho que Entendendo isto Sabe Ministra Kelly Que a gente Eu acho que Para mim Me fez ver muito isso Também ao longo deste ano A vida humana É muito vulnerável Né Às vezes a gente Tem uma facilidade imensa Né De De ter uma Uma soberba Né Se achar assim Né Potente Né E me fez ver muito isto Né Então eu 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 pessoalmente Entro em 2021 Assim com esta Com esta Visão Né Com esta consciência Né Com esta compreensão De que É preciso buscar A força em Deus É preciso buscar O poder de Deus Sozinhos Não somos nada Você veja A humanidade Nesses últimos Nessas últimas décadas Principalmente Se equipou tanto Com armas biológicas Armas atômicas Com armamentos De guerra Assim Com tecnologia Extremamente sofisticada De repente Veio um vírus Completamente invisível E a gente Não sabe o que fazer com ele A gente está completamente Perdido Com muito medo Meu Deus Então você veja Que Não tem jeito Eu acho que Me faz ver muito A ação de Deus O mistério de Deus A presença de Deus A força de Deus A atuação de Deus E eu acho que Buscar isto Sabe A gente está em sintonia Com Deus Comunhão com Deus Construir essa amizade Com Deus Buscar o nosso O nosso crescimento espiritual A nossa maturidade espiritual Então Investir nisto A gente nunca vai perder A gente sempre vai Vai encontrar a felicidade Não existe felicidade Fora desta Salvação que Deus nos oferece Somente em Deus Nós vamos ser realmente felizes E vamos encontrar A salvação eterna Definitiva Isso é maravilhoso Né? Sim Padre Eu agradeço muito A tua presença Aqui hoje Que Deus abençoe Senhor Eu tenho certeza Que todos adoraram Te ouvir Nessa manhã É muito bom Mesmo Estar aqui com você Que Deus abençoe Padre Deus abençoe A todos que nos ouviram Nos acompanharam Deus abençoe você Ministra Kelly Muito obrigado Pelo convite Agradeço também O padre Pedrinho Que Deus abençoe Muito o ministério dele A vida O trabalho bonito Que ele realiza Muito reconhecido Aí em Santa Fé E por toda a nossa região Através da rádio De Estevam FM Então que Deus abençoe Desejo um Natal Muito abençoado Um ano novo Muito feliz Um ano novo Repleto De muitas bênçãos Conquistas Êxito Muita prosperidade Para todos os nossos ouvintes Para todos nós Que Deus abençoe o senhor também Feliz Natal Próspero ano novo Para o senhor Fica com Deus Amém Tchau Tchau E você que está nos acompanhando Neste domingo Dia de novena perpétua De Nossa Senhora do Desterro Continue conosco Se você ainda não enviou O seu nome Com os seus sonhos Seus projetos Para 2021 Em caminho para nós Para que possamos Estar em oração Por você Nessa manhã Nesse dia Fique conosco Continue agora Com a nossa Programação normal Tchau 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 Obrigado.